Quantas pessoas estão passando nesse momento lutas e problemas e vivendo o verdadeiro inferno na Terra? Muitas dessas pessoas estão lutando contra aquilo que elas conseguem enxergar, apenas contra aquilo que conseguem ver e descartam qualquer possibilidade de que algo espiritual esteja lhe atrapalhando. Você sabia que muitas vezes você está procurando ajuda em diversos locais, em diversos lugares, mas não encontra solução e continua dando murros em pontas de facas. Vale a pena viver assim? Saiba que existem meios espirituais para lhe ajudar, para trazer, através de rezas, rituais e magias, a proteção para a sua família. Ficar de braços cruzados não irá te ajudar nesse momento. É preciso procurar ajuda. Talvez você não saiba, mas existem muitas pessoas, nesse exato momento, dispostas a destruir tudo o que você tem e estão dispostas a pagar caro por isso. Como dizia meu antigo mestre, é melhor acender uma vela do que reclamar ou amaldiçoar as trevas. Procure uma orientação espiritual séria através do e-mail magoanael.hotmail.com E nós iremos fazer de tudo para lhe ajudar. São 38 anos ajudando pessoas em todo o mundo. Música 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 Música